Olá, amigos da TV VIP, eu sou a Maria Bia, tô aqui pra falar pra vocês da comédia das maldades. Venham que tá divertidíssimo, falamos de várias maldades, cantamos também, como um bom teatro de revista, temos números musicais, então tá imperdível, venham pra cá. Lívio de botox, aqui no nariz, preenchimento alabial, hidrogeão na perna, tudo isso pra ficar mais bonita. Ah, é? E por que não ficou? Quem está em cima do mundo, e pra nem tudo, tanto faz, eu sou a escolha, mais, e desfeita daquele que escolheu a mais. Tchau, 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 tchau. Seja essa noite Seja essa noite Infeliz Só quero que você me aqueça neste inverno e que tudo mais vá pro inferno. Vem pra cá, vem pra cá que o nosso inferno aqui tá maravilhoso. Só quero que você me aqueça neste inverno e que tudo mais. Mas se você me aqueça neste inverno e que tudo mais vá pro inferno. Opa! 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 Opa!